O casamento, ele é a instituição mais importante que Deus preparou para o homem. É um projeto e o maior projeto de Deus para a humanidade. O casamento sempre será uma instituição, um desejo, um projeto de Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Neste momento, em nome de Jesus. Amém?